Mas era necessário calar a voz daqueles que diziam a verdade, porque a mentira ou ela é unânime ou ela não tem efeito. Esse é o problema. Está entendendo? Se tem um carinha, como João Batista no deserto, dizendo a verdade, as pessoas falam, mas ele tem razão. Ele tem razão. E aquilo vira uma valança. Então eles precisam calar a boca. De duas maneiras. Como é que você cala a boca das pessoas? Ou você dá uma facada. Não é? Fica! 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 Ou você realiza aquilo que Bento XVI chama de martírio dos tempos modernos, que é caloniar, desacreditar e inventar mentiras sobre essas pessoas. Fica! Fica!